Você, principalmente, que abusou no final do ano, tá com aquele quilinho a mais e tá procurando anabolizante que te ajude, te auxilie a queimar toda essa gordura, né? Te auxilie na baixa de peso. Sim, existem êxitos anabólicos que a gente chama de protocolo, que também ajuda na perda de peso, na redução de gordura corporal. Eu vou citar aqui e vou falar um que eu estou usando, né, atualmente, que me auxiliou muito no processo do meu último ciclo que eu fiz com a DECA. A gente incha bastante, retém muito líquido, porque primeiro eu fiz com a dosagem bem baixa, eu não sou magra, então eu engordei e também ganhei massa muscular. Então, a gente cresce pra depois a gente vir definindo e perdendo aquela gordura, baixando a gordura pra ver a definição. Bom, nesse processo, eu resolvi fazer o uso do clenbuterol. Muita gente aqui que sabe sobre anabolizante já conhece a fama do clenbuterol, muito usado por fisiculturistas, board rulings, né? Enfim, por pessoas que é do universo fitness. O clenbuterol é um medicamento. Pra que que ele serve, bichana? Ele serve pra pessoas que tem principalmente problemas pra respirar, bronquite, problemas com respiração, ele melhora a tua respiração, ele abre os bronquios, né, ele melhora, às vezes, os vasos de lado, os vasos respiratórios, enfim. O clenbuterol é feito justamente pra quem tem problemas respiratórios, tá? Então, assim, além dele ter essa ação, potencializar essa queima de gordura, eu vou já explicar pra você como é que funciona, ele age aí no sistema respiratório, no sistema respiratório. Ele dilata os bronquios, te ajuda a respirar melhor e com isso também acelera o metabolismo e você tem essa queima, essa potencialização da perda de gordura durante um treino com alto gasto de energia. Por exemplo, uma corrida, bicicleta, esteira, elíptico, ou o próprio crossfit, né, a própria corrida de ruas, saltos, o próprio maitai. Pra quem tá pensando em fazer aí uma dieta balanceada ali, ao clenbuterol, aos treinos de alto gasto de energia, vai ter um resultado incrível. Eu falo isso porque não só em mim ele deu um resultado positivo, mas em muitas outras pessoas, desde que usaram na medida certa. Como todo anabólico, o clenbuterol tem as suas restrições, se você tem pressão alta, se você é uma pessoa que está doente, claro, obviamente, você não pode tomar nem ele, nem ó, nem um tipo de outro anabolizante, muito menos algum tipo de medicação. A restrição dele, gente, é a seguinte, você não pode beber álcool, né, você não pode misturar com outro tipo de medicação, como eu disse anteriormente, mas como que usa um pichano? Primeiro você vai encontrar, mas só pode comprar com receita. Se você tiver receita, ele é encontrado aí até R$160, R$145, um vidrinho de 500ml, tem três versões em gel, que não tem gosto de nada, e que eu prefiro porque tem um eficácia em mim muito melhor, tem spray e tem também líquido. Qual que eu prefiro? Eu prefiro em gel. Não tem sabor de nada. Como que a gente usa, Robichana? A maneira segura, muitos fisiculturistas usam até 15 dias seguidos e depois para, porque tem um tempo também. Toda medicação não tem um tempo para usar, pois é, o clembuterol ou pulmonil, as duas versões, tanto em gel, né, você pode usar apenas durante 15 dias e depois tem que suspender durante o resto do mês. Se quiser usar mais, tem que esperar o mês acabar para continuar o novo ciclo com ele. Também o efeito, gente, vocês só vão ver se você aliar uma dieta hipocalórica com baixa digestão de alimentos gordurosos, gorduras trans e tudo mais, restrição de carbo, né, gente? E mais proteína para quem está querendo perder peso. Tem também que fazer a atividade física. Não adianta comprar anabolizante, nem clembuterol, nem o que quer que seja, tomar e esperar que Deus faça um milagre. Não funciona assim. O clembuterol é muito bom, muito eficaz, ajuda muito, seca pra caralho, mas só vai dar certo se você fizer a dieta restritiva e fizer também, conseguir alinhar os seus treinos para você ter um resultado bom com ele. Como que é a dosagem dele, Robichana? Como eu disse, tem muitos fisiculturistas que usam até 15 dias. Eu só uso 5. E é essa dosagem que eu acredito que vai servir para você. Nós não somos fisiculturistas, né, gente? A gente quer um auxílio na queima de gordura. Então, você procura, compra. E aí, como é que você vai usar? Você vai usar o seguinte, um ml no primeiro dia, depois do café, uns 20 minutos, 30 minutos depois, põe na língua, um mlzinho na seringa, você puxa a ponta ali, põe na língua, deixa lá, engole, pronto. Bebeu água, vai. 10 minutos, 20 minutos depois, quando você começar a fazer a atividade física, ele tá lá. Menina, eu transpiro que molha até a meia do pé. É muito eficaz. Ele não inibe o apetite não, tá, gente? Ele só acelera mesmo essa queima de gordura. Ele potencializa isso, tá? Antes que vocês me perguntem se inibe o apetite, não. Não faz também alteração em voz, ele também não dá espinha, nada disso. Só tem essa eficácia porque ele ajuda na queima de gordura. E não tem outros efeitos colaterais. A restrição dele, como eu já disse, é pra quem tá doente. Então, se você tá saudável e quer algum auxílio aí pra queimar de gordura, ele é uma ótima opção. É mais barato, você vai encontrar aí, sem receita, 320, 340 reais. 500 ml dá pra comprar com um amigo, usar pra caramba. Mas, enfim, uso assim. 1 ml no primeiro dia, 2 ml no segundo, 3 no terceiro, 4 até o quinto dia, 5 ml. Não passo disso, acho que chega, tá bom. Ele já faz um efeito muito bom. Tá, ele dá uns tremores. Mas isso, como o meu médico falou pra mim, não é um efeito colateral da medicação. Não é porque ele tá acelerando esse sistema nervoso e tal, vai dar um piripaque. Não, gente. Eu também fiquei com esse receio. Que eu comecei com meio ml só. E aí, quando eu me consultei com o neutrólogo, ele falou, não, não, não. Pode usar normal, tá? 1 ml, até 5 ml, isso tá ótimo. Esse efeito é um efeito da própria medicação, mas ele não vai te dar nenhuma reação. Você não vai morrer por causa disso. Se você realmente fizer um exercício com alto gasto de energia, nem tremor ele vai te dar. Eu sinto se eu não fizer, tá? Se eu não gastar bastante, eu sinto aquele tremor, fico tremula. Mas, passa também, não é? Tremula pra sempre. Enquanto ele tá fazendo efeito ali, você fica meio que tremendo um pouquinho. Mas é isso. O Clembuterol, ele teve pra mim uma eficácia muito grande. Foi um dos queimadores, assim, mais potentes que eu já usei. Eu já usei aquele Black Viper, né? Da Dragon Farma. Tive muito efeito colateral com ele. E é vendido como um suplemento, né? Na cadeia, assim, suplementar. Enquanto o Clembuterol tem essa restrição. Porque tem muita gente que não sabe usar. Acaba tendo efeito colateral maléfico, né? Os efeitos colaterais acabam trazendo problemas de saúde sérios. Porque as pessoas não têm responsabilidade. Precisam demais. Mas se você usar do jeito certo, do jeito correto. Dá pra ter efeito bom. Dá pra você fazer um ciclo bom. Ajudar você a perder esses quilinhos a mais. Você vai ver uma diferença muito grande em 30 dias. Porque mesmo quando a gente para, ele continua com aquele efeito ainda durante um tempo. Então, eu acho que é uma boa alternativa pra você que tá acima do peso. Tá querendo uma força pra poder se livrar dos quilinhos a mais. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo eu fiz porque recebo muitas perguntas a respeito dos protocolos que queimam gordura. Não existe só esse. Mas esse é um dos que eu gostei bastante. Dá pra você tomar ele sozinho. Não precisa comprar nenhum outro pra fazer um ciclo casado. Você usa muito tempo. Tem um custo-benefício muito bom por ser bastante, né? E dá pra usar depois bastante também. Eu acho que é uma boa dica pra depois das festas e antes do carnaval. Puma New ou Clembuterol. Procurem, pesquisem. Qualquer coisa chama no direct. Obrigada pelo carinho. Já deixou o like aí no vídeo? Não? Tá esperando o que, meu amor? Tô dando uma dica de ouro aqui pra você. Deixa o like. Se inscreve aqui. Porque 2020 vamos botar pra crescer esse canal, hein, família? Vou fazer um mega sorteio pra vocês lá no Instagram. E também vai ter umas regrinhas que vai incluir o canal. Então, se não me segue lá, segue. Obrigada pela inscrição. Obrigada pelo like. E pelo carinho de todo mundo. E pelo carinho de todo mundo.